A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, sugere ao Brasil que mantenha o teto de gastos e acelere as reformas estruturais para melhorar a eficiência dos gastos públicos. Essas e outras recomendações estão no relatório econômico da OCDE sobre o Brasil, apresentado nesta quarta-feira. Segundo o documento, as medidas econômicas adotadas pelo governo brasileiro para enfrentar a pandemia foram acertadas para socorrer a população. Ações como o pagamento do auxílio emergencial. Sem essas medidas, a contração econômica em 2020 teria sido muito mais profunda. Esta nona edição do relatório traz recomendações para o país superar desafios, com destaque para a necessidade de acelerar reformas estruturais, como a reforma administrativa. O Brasil embarcou em um caminho de reformas para tratar de diversos desafios. Nesses tempos particularmente difíceis, é de suma importância que essa dinâmica seja mantida. O documento traz ainda sugestões como a manutenção do teto de gastos, a redução de barreiras comerciais e do preço de produtos consumidos por famílias de baixa renda. Além disso, a OCDE recomenda que o Brasil diminua o excesso de burocracia e a complexidade fiscal, que acabam prejudicando a concorrência e o empreendedorismo no país. Medidas que vão na direção das políticas já adotadas pelo governo, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes. As reformas para aprofundar a consolidação fiscal, melhorar o ambiente de negócio e melhorar a qualidade do capital humano, estão no centro da programação econômica de nosso governo. O Brasil pleiteia uma vaga na OCDE, que é o grupo das nações mais desenvolvidas. Sobre o assunto, o ministro Paulo Guedes afirmou que o país está pronto e comentou os benefícios desse ingresso para o país. Precisamos do apoio e da ajuda da OCDE para nos ajudar a implementar sistemas de comércio de emissões de carbono que aumentem a competitividade das empresas brasileiras, alinhando as nossas políticas às melhores práticas internacionais. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também ressaltou a convergência das recomendações do relatório com recentes medidas de modernização da máquina pública adotadas pelo governo. Uma delas foi a implementação do sistema de pagamentos instantâneos, PIX. É um sistema que tem características que eram desejadas pela população há muito tempo, que são um sistema que seja barato, rápido, transparente, seguro e aberto.